Bem-vindo, gente, ao canal Rei da Horta. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar pra vocês a minha sementeira. Vou tentar mostrar pra vocês aqui, ó. É, gente, vocês já sabem que eu crio galo e galinha aqui em cima, né, do terraço. Então, normal esse tipo de barulho, né? Esses cocóricós vocês vão ouvir bastante. Então, gente, eu peguei aqui uma sementinha aqui, ó, do pimentão, várias sementes, tá? E eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço esse passo aqui primeiro. Depois eu vou mostrar como é que o pimentão ficou, né? E quando o tempo demorou pra ficar até um certo ponto. Então, assim, eu vou sair um pouquinho de cena, né? Meu rosto não vai aparecer mais, mas eu vou estar aqui presente com vocês, tá? Ah, começou o vídeo, eu preciso muito, muito, muito mesmo daquele like bem grandão que vocês deixam pra mim, que eu gosto bastante. E também, galerinha, eu preciso de inscritos no canal. Como todo canal precisa, eu também preciso. Então eu conto com a sua colaboração. Beleza? Então, gente, conforme o combinado, né? Sai de cena, mas olha, o principal agora vai entrar em cena, que são as sementes do pimentão. Eu gosto muito de plantar pimentão, eu gosto mesmo. Então tá aqui, ó, as sementes. Isso aqui, gente, é a sementeira, embaixo tem furinhos, tá? Porque eu vou regar, então tem que ter furinhos pra água poder descer. Tô falando isso porque tem gente que não sabe, tá? Então, eu tô falando. Ó, eu faço um furinho assim. Melhor aqui, né? Fica mais visível, ó. Com o cabinho mesmo. Ó, com o cabinho mesmo, eu empurro. Não faço um buraco muito fundo, não, tá? E tampo. No outro, aqui, ó, quase perto, faço outro furinho e tampo. Aqui eu faço outro furinho, não tão fundo assim, e tampo. E vou fazendo isso nos demais também. Só que nos outros, eu vou... Só que nos outros, eu vou colocar outras coisas, né? Outras sementes. Então, vai ficar tudo misturado. O que que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui. Pimentão. Pra quando eu começar a germinação, eu saber. E principalmente, eu coloco a data de hoje pra eu saber a partir de quanto tempo ela vai começar a germinar. Né? Eu não sei que dia é hoje. Por incrível que pareça. Não sei, mas daqui a pouco eu vou olhar aí no celular e vou ver. E eu vou colocar aqui. Então, tá aqui, ó. Eu botei pimentão. Tá escrito aqui, não dá pra vocês verem. E aqui eu botei mais ou menos três sementes. Eu recomendo colocar quatro. Tá? Porque geralmente, sei lá, pode perder um aí. E você fica com três, não é verdade? Então, vamos dar uma pausa. E eu vou pra outro compartimento da minha casa. Pra mostrar como é que tá o pimentão. Depois de um certo período, né? Que eu fiz isso aqui. Porque depois que nasce, gente, eu não deixo aqui não. Eu espero crescer um pouquinho. E coloco em outro vaso, tá? Vamos lá comigo. Então, galerinha, voltei. Presta bem atenção nessa data. Eu sei que minha letra é estranha, né? Mas isso aqui, tá escrito PIM. De pimentão. Não quis escrever. E eu plantei no dia 19 do 4. Olha como ele está encruado. Não é comum do pimentão, tá, gente? Não é comum isso. Olha quanto tempo demorou. Olha o tamanho disso aqui. Vou filmar de longe. Ui! Pra vocês terem uma noção do que eu tô falando. Ó. Olha o tamaninho disso. Então, chegou a hora de fazer um transplante. Por quê? Toda vez que você plantar um pimentão. E ele ficar desse tamanho por muito tempo. Ele não expandir. Não é porque você fez errado. A sua mão não é legal pra planta. Ai, não tenho jeito. Ai, minha mão não é boa pra planta. Não é isso. É porque ele está te pedindo aqui, visivelmente, vaso novo. Uma casinha maior. Porque essa casinha está pequena. Ó. Se você não fizer isso, olha o que acontece. Exatamente. Eles começam a morrer. Isso aqui, basicamente, não tem como eu salvar. Porque, olha só. Dentro, como é que tá a raiz? Já tá pra fora. Já tá fino. Ó. Isso aqui já era. Tá? Eu vou dar uma de maluca e vou tentar salvar. Como sempre. Mas, eu sei que não vai dar certo. Então, eu vou fazer o transplante. Desse. E desses aqui. Porque são maiores. Depois eu faço desses menorzinhos. Tá bom? Então, fica comigo até o final. E não se esqueça. Deixa o seu like. Vamos lá pro transplante, né? Como é que a gente vai fazer. Eu peguei aqui um vaso um pouco maior. Não tenho vaso grande. Então, eu vou botar ele numa casa maior. Pra ele poder ver se ele expande um pouquinho mais. Então, gente. Vai ser essa casa que ele vai morar. Então, vamos ver. Será que vale a pena? Será que não vale? Ó. A diferença, né? Ó. Chega a sumir. Então, eu sei que vale a pena. Eu faço a medida assim. Né? Pra não errar. Pra não pegar um vaso. Que de repente não vale a pena. Porque é um pouquinho só. Maior. Um pouquinho mais largo. Aqui não. Aqui tem uma diferença bacana. Dá pra ver. Então, tá aqui, ó. Já é furadinho, né? A gente já comprou a sua furadinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui as bolinhas de argila. Perdão. As bolinhas de argila ou as pedritas. Então, eu vou botar a bolinha de argila. Porque hoje eu tenho a bolinha de argila. Então, eu coloquei a bolinha de argila. Colocar agora ficou ótimo, né? A filmagem. Gente, eu tô muito rouca. Aqui, ó. Tá por aqui, ó. Dois dedinhos de bolinha de argila. Então, eu voltei. Coloquei terra. Isso aqui, gente, não é pedra não. É bolinho de terra mesmo. Essa terra aqui tá maravilhosa. Ela tá cheia de humus de minhoca. Mas tem muito mesmo. Totalmente tratada. Ela tá com cinza. Ela tá com esterco de ave bem pouquinho. Ela tá com farelo de borra de café. Ela também tá com adubo orgânico. Então, tranquilo. Tá assim. É muito humus mesmo. Então, eu vou dar uma dissolvida nela, né? Como? Assim, com a mão mesmo. Tem terra aqui, mas que ela tá humus de minhoca purinho. E vai mexendo. Não pode ter nojo. Isso aqui é pedra. Então, vamos descartar. Ó. Vocês sabem que é bom mexer na terra, né? Quem mexe com planta não pode ter bobeira. Se bem que é bom você usar uma luva, né? Tô fazendo aqui, mas é rápido. Coisa rápida. Tá? Beleza. Ó como já melhorou. Ó. Bastante, né? E agora a gente vai fazer essa... Essa transferência, né? Pra cá. Dessa. Pra cá. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma cavidade muito leve. Muito leve mesmo. Por quê? Porque eu deixei um espaço aqui, tá vendo? Deixei um espaço. E a raiz tá pequena, então eu não preciso fazer a cavidade funda. Se fosse um pé de pimentão grande, beleza. Com a raiz grande, tudo bem. Mas a raiz é pequenininha, então não precisa fazer nada muito fundo, tá? Como é um pimentão pequeno, então cuidado, né? Muito cuidado. E assim, um movimento de alavanca, tá vendo? Eu enfiei e agora vou empurrar pra cima. Agora eu vou ajeitar e vou colocar a terra do outro vaso, que sobrou daqui, em volta pra ajustar. Então, gente. Já transferi, tá? Já transferi. Já tá aqui na casinha nova. Uma casa bem maior. E agora sim, esse pimentão vai começar a desenvolver. Ela disse que ele tava precisando, tá? Continua ajustando. Eu vou deixar um card aí em cima, pra vocês verem como é que... Gente, vídeo mais completo aí. Só clicar no card aí em cima. E logo, logo, vamos ter um pimentão um pouquinho maior. Todo o tutorial de pimentão tá aí no card. Lembrando que em pimentão, quando tiver desse tamanho, não coloque em sol exposto. Quando ele crescer um pouquinho mais, pode deixar em sol exposto. Ele gosta de sol, tá? E não gosta de encharcamento. Terra adubada sempre. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.